Nossa, que isso? Barulho é esse. Ah, o gatinho. Nossa, que da hora. Olha esse gatinho, cara. Que maneiro. Bonitinho. Olá. Muito massa. Isso daí é... Você compra com dinheiro real, né Kazumi? Ou dá pra comprar com as moedinhas do jogo? Ó, não esqueçam de alimentar o porquinho, pelo amor de Deus, hein? O que o porco come? Qualquer coisa. Só pegar comida e botar alimentar o porquinho. Tá cheio de tripulante trans nessa minha equipe aqui. O Kazumi é a banana larina. O Roger é a rovena. Os piratinhas trans. Acharam galinha? Já saí no barco aqui, já. Tem um monstro gigante ali, ó. Ser ou não ser, eis a questão. Ai, ai. Eita, que salada mista. Eu tô acertando ele daqui de longe. Aê. Ou achei que eu tinha matado ele? Matou. Opa, fez barulhinho. Galinha. Ah, mas não é preta. É, tem que ser preta. Ih, o porquinho tá agonizando lá embaixo. Deixa eu dar comida pra ele. Ai, meu Deus. Vem cá, porquinho. Calma, porquinho. Calma, porquinho. Ué, cadê o porquinho? Ah, tá aqui. Calma. Pronto. Come, come. Se vocês puderem trazer comida, por favor. Tá acabando comida aqui do barco. E tem que alimentar o porquinho. Eu achei uma caixa de comida aqui, ó. Ser ou não ser? Se for uma caixa de comida, por favor, traga. E puxa com um arpão aí. Vou puxar, vou puxar. Ah, você saiu da reta. Cadê? Peraí, eu vou virar um pouquinho mais o barco aqui pra poder puxar vocês com o arpão. Senão não vai dar, não. Que baixa a ilha, cara. Ih, não vai dar pra virar, não, cara. Não vai dar pra virar, não. Tem uma pedra ali. Vai ter que deixar assim mesmo. Vocês vão ter que nadar. Nadar? Nadar. Que beleza. Essa caixa de depósito tá com comida. Vocês estão ouvindo? A caixa de galinha... Tô ouvindo você, Roger. A gaiola de galinha tá aqui no barco, viu? Tem uma gaiola aqui. Do que que é? Aonde? Na praia. Se não for de galinha, não serve. Tem que ser uma gaiola de galinha. A gaiola de galinha. Ai, de olho, dá pra você puxar a nós aí. Não consigo puxar vocês. Onde é que tá o arpão? Nem sei onde é que tá o arpão. Ah, tá lá na frente, né? Tá lá na frente. Cara, eu detesto essas de ficar indo atrás de animal, mas fazer o quê? Apareceu. Então, vamos fazer essa daí pra poder fazer outras coisas depois. Nada de galinha. Se não tiver galinha nessa ilha, vambora. Vamos pra próxima. Tinha uma caveira aqui. Joia sireneca. Depois tem que levar pro barco, né? Problema, Roger, é que a gente perdeu tudo, cara. Perdeu tudo da última partida? A gente perdemos. Perdemos o dinheiro, não. Mas a gente perdeu... O dinheiro, não. A gente perdeu todas as balas de canhão. Maneiras que a gente pegou. Ah, mano. Esse cara com esse... As madeiras. A gente tinha 80 e poucas de madeira. Perdemos. Então, nem adianta ficar pegando muita coisa, não. Vamos pegar só quando for... Sei lá. É que a caveirinha aqui dá pra gente vender, né? O tridente perdeu. Perdeu, perdeu. Nada de galinha. Se não tiver, vambora. Deixa eu marcar, aproveitar até marcar aqui o... Olha, joia. Até marcar outra aí. Nessa daqui vai ter que ter galinha. Não é possível. Tô a caminho. Tem um monte de galinha aqui. Precisa ser galinha especial? Tem. Uma galinha preta. Tem uma galinha preta aqui. Pô, caramba. Quem tem o cesto? O cesto tá... Tá. Pega aí. Faz favor. Tem como eu... Vai lá, vai lá, vai lá. Não tem como. Não tem como? Não tem como. Então vai ter que ir nadando mesmo. Ah, tristeza. Vamos lá, então. Vai. Poxa, acho que eu vou ter que botar no óculos. Ah, faça isso, mano. Não vai ficar com dor de cabeça aí. Porque tá dando. Eu tenho. Tá dando. Tem que botar no óculos. Alguém voou, hein? Eu tô observando ela de longe. Caramba, atacaram uma... Atiraram uma bola aqui. Fui eu não. Muito perto de mim acertou. Não que seja ruim. A mira foi boa. Olha, Zé, até que é... Uma boa rima pra poesia, né? Até perto de mim, como você falou. Até perto de mim passou. É, caramba. Você que tá chegando, Silverhand? Sou eu. Ó, tá bem aí no começo da ladeira. Galinha. Isso, aí, aí, aí. Como que eu pego? RP. Pegou, pegou, pegou. Ótimo, bora. Bora. Bora, então. Bora, Roger. Obrigado por achar a galinha. É, eu tava caminhando por aí e percebi a presença dela. Galinha de plumas pretas, uma. Porco de couro preto, um também. Vamos nessa. Eu acho que dá pra puxar a gente agora, hein, Johnny. Peraí, deixa eu dar... Não, tá lá na frente o arpão. Tem que dar comida pro porquinho aqui, senão vai dar ruim. Será que se eu mergulhar com a galinha, ela morre? Morre. Se você ficar muito tempo... Morre. Se ficar muito tempo debaixo d'água, morre. Ela fica desesperada quando você entra embaixo d'água. Caraca, tentando acertar um... Ah, tá, é o... Puxa aí. Não, não, não dá pra puxar. Não dá pra puxar. Nossa, mano, o Cazu me bateu no... Eu não vou falar no quê. No caralho do navio. No caralho. Foi de boa quem... Ué, mas esse é o nome que falaram pra mim que a paradinha é essa. Ah, não, nem como é essa, cara. Mas é verdade, eu não tô de zoeira, não. Não, mas é verdade mesmo. Foi de boa quem, Cazu. Cuidado pra não quebrar os negros. Ó, vou... Mais da última vez. Vou, então, subir a... A âncora aqui. Vou subir a âncora aqui. E a âncora nem tinha... Nem tinha... Nem tava abaixada. Eu que baixei um pouquinho aqui sem querer. Pronto. As velhas agora. Ah, tá aqui. Agora, pode ignorar a ilha que eu marquei e só me orientem pra chegar no outpost. Que eu marquei. Não esqueçam de alimentar a galinha e o porquinho, pelo amor de Deus, hein. Qual é a direção do outpost, por favor? Aí sim. Segui reto, beleza. Alguém pode, de vez em quando, dar uma olhadinha nos bichinhos, fazendo favor? Ok. De reta? A gente, caso, não tá vendo o outpost aqui. É o outpost. Não é a ilha que eu marquei, não. É o outpost, tá? Tá indo na ilha que você marcou. Não, não. É no outpost. Então, aí você tem que voltar pelo caminho que você fez. Não, é o outpost que eu marquei no mapa. Então, o outpost... Ok, ok. Você marcou no mapa? É. Então, vai pra sudeste. Nós estamos meio contra o vento, né? Nosso amiguinho Kazumi está ficando frio. Cetinho. E aí, tá vivo? Tá vivo os bichos? Tá vivo. A galinha não quer comida, não. Não quer? Ela não quer a banana, não. É, ela não tá querendo nada. Tenta outra... Pega outras comidas ali. Tenta o coco. A frutinha vermelha eu tentei, ela não quis, não. Ih, tá sem comida. Deixa eu ver aqui o manga... O porco quer. Não, o porco é só se ele começar a gritar. Onde é que eu dou o... Ela não quer não. Não quer não? Não quer não. Cara, será que não é larvinha, cara? Larvinha de pescaria? Ah, pode ser, pode ser. Eu acho que tem larvinha aí. Olha, tem uma luz azul ali na frente. Nós estamos... Viajando em velocidade de cruzeiro. Rapaz, eu detesto essas missõezinhas de animal por causa disso. Você tem que ficar cuidando do bichinho. Você tem que correr. Eu prefiro pegar um baú de tesouro. Você vai indo, vai indo. A parada é que se um dos dois morrerem... A gente tem que começar a... Não vai dar nada. Alguém achou a larvinha aqui ou não? Larvinha você pega... Vamos dar galinha pra galinha comer. Larvinha você também pega cavando, né? A gente não pega nenhuma, né? Eu não pego nenhuma larva. Ah, eu tenho quatro larvas aqui. Pera aí. Deixa eu ver se tá certo. Não dá, mano. Não dá? Então tá tranquilo. Vamos torcer pra ela continuar viva. O porco eu acabei de dar uma... Pra alimentar ele. O porco você pode ficar alimentando toda hora. Pode ser, eu quero sim. Quero sim. Quero sim, Kazumi. Eu tô tentando dar apoio pra vocês aí. O máximo que eu posso, mas... Eu tenho que ficar de olho toda hora aqui. Se não vai bater na rocha. Até uma rocha na frente. A gente tá totalmente contra o vento, cara. Pera aí, já volto. Pegando um copo de água. Essa galinha aí tá me preocupando, cara. Eu acho que o alto posto é aquele ali na frente, ó. Vai dar seu gato pra galinha. Pior que não tem uma ilhazinha aqui em volta, senão dava pra pular. Aí pegava lá uns vermezinhos e a gente puxava com o arpão de volta pra cá, né? Mas a gente tá deduzindo, né? Não é que a galinha come verme. A gente não sabe. Não, na verdade eu tentei dar e não deu. Ah, não deu? Ah, então... Opa, tem barril na água e um barco na nossa frente. É, infelizmente o que der pra pegar com o arpão aí, pega. Você sabe que dá pra mirar, né? Cara? Não é possível, eu acho que tava muito longe. É, eu acho que pode ser a distância. Bom, a gente tá chegando numa ilha pequena. É, mas não é essa ida, não. É mais pra frente um pouquinho. É, a gente tá indo, tem um amiguinho na nossa frente ali. Acabei de dar comida pro porquinho lá, tá? É melhor apagar as luzes? Ah, boa ideia. Deixa eu apagar aqui. O cara tá com as luzes todas acesas lá, por isso que eu lembrei. Onde você tá vendo ele, fala nisso? Ele tá na direita da gente, cara. Só que ele tá indo na direção oposta. Ele tá saindo de uma ilha. Acabou de deixar a ilha. Tô vendo, não? Com as luzes todas acesas? Isso. Não tô vendo, cara. Embaixo da caveira, no céu. Embaixo da caveira. Cadê a caveira, cara? Tá bem na nossa frente uma caveira no céu. Nossa, cara, eu não tô vendo. Ah, tá aquela caveira lá, beleza. Isso, ele tá à direita da caveira. Pode levantar a bandeira branca, pode sim. Por favor. É bom levantar. Esqueci disso, esse detalhe. Se não fosse esse vento contrário a gente... A gente já tinha chegado, né? Já. Com certeza. É, tá atrapalhando mesmo. A gente tá indo bem devagar. Valeu, valeu, Kazumi. Eu acho que o outpost é esse aí na frente. Meio sombrio o outpost. É, eu acho que é ele mesmo. É, eu não lembro bem, mas tem um barco parado lá. É, é ele mesmo. Já encontrou um barco aí no outpost? É isso aí. É território neutro também. Ah, tá. Um patch. Tá tudo bem com a galinha e o porquinho ainda? A galinha já comeu um porquinho porque ela tava sem comida, cara. Tem um cachorro no barco mesmo. Esse outpost aqui é do Mad Max, mano. Alguém pode levantar a vela até a metade? Vamos lá. Fazendo um favor. Olha o gatinho andando ali, que bonitinho. Hora que eu falar, pode... Pode subir a vela, pode subir a vela. Recolhe ela inteirinha. Vamos... Vamos devolver... Vamos entregar os animais? Eu vou pegar o porquinho aqui. Pronto, sofre. Eu peguei o porquinho, agora alguém pega a galinha e deixa eu ver pra quem que a gente tem que entregar. A gente tem que entregar... Ah, é na coisa do mercante? Na guilda do comércio? Guilda dos comerciantes. Geralmente ela fica no pier. Tem que achar essa guilda aí. Ali, ó. Tá ali. Se eu soubesse, eu tinha seguido reto pra esse lado de cá. Dei mole. Vamos entregar. Ah, tava mó difícil de... De levar o barco. Pronto. Entreguei. Agora é só entregar a galinha ali. Caramba. Ó o Jack Sparrow com o gato dele, com o cachorrinho dele. Entregaram a galinha? Eu ainda não, porque eu caí na água. Agora a gente vai pro barco. Vamos atrás de navio nafragado ou vocês querem explorar a ilha? Ah, o Leo. Ou querem explorar mais uma caçada ao tesouro? Caçada ao tesouro é legal, né? Baú de personalização de navio. Olha. Opa, Mercador Dourado, grau 3. Acho que a gente já vai começar a pegar umas missões mais legais. Dos tagduda de mercadores. Agora aqui é o seguinte. Eu tô num navio e vocês decidem aí. O que vocês querem fazer? Explorar a ilha. Eu tenho o mapa do tesouro que a gente pode ir. Ou a gente pode ir atrás de algum navio. Caçar tesouro? Beleza. Vamos caçar tesouro, então. Voltei. Deixa eu ver aqui. Caça o tesouro. Fui dar uma respirada com a mão. Fui dar uma respirada com a mão. Ó, eu vou marcar aqui. Eu vou marcar aqui a ilha. Mas tem dois navios aqui. Tem um navio aqui. É, quando a gente chegou eu já tava aí. Deixa eu ver se eu acho a ilha aqui. Peraí, 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 peraí. Não. Vamos ver, cadê a ilha? Ela fica 3 e 4D. Beleza. 3 e 4D. Aqui. A gente tá dando mole às vezes, tentando encontrar a ilha, porque no mapa mostra a coordenada onde que tá a ilha. Aí, eu roubei a caixa do carro aqui. Você entrou no barco do cara? Entendi. Rapaz, você é maluco, cara. Arrumando treta. Oi, 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 Johnny. Johnny. Fala. Tá me deixando pra trás. Uai, vem, pô. Você tá onde? Eu tô com a caixa na mão aqui na água. Na água? Não. Ih, caralho. Bora pegar o barco do carro. Peraí. Porra, vocês são foda, velho. Calma aí, deixa eu... Pronto. Peguei uma caixa de minerais extraordinária aqui, ó. Eu não tenho... Não tem como eu... Olha a sereia, a sereia. Ai, ai, ai. Não, eu já freiei o navio aqui. Já joguei, ó. Retomar o sereio. Olha a treta. Vende a caixa. A Nath tá... Olha a Nath botando a sementinha da Discord aí. Não faz. Dá, pior que dá. Dá pra vender, sim. Eu só não sei... Eu só não acho boa ideia vender nesse lugar que a gente tá aí, porque pode dar ruim. Já que os caras tão parados aí, entendeu? Porque isso não é barco de NPC, isso é barco de player. Sim, sim. Então é melhor trazer a caixa pra cá e vender em outro outpost. Sim. O cara dá mole. Ó, os dois ladrõezinhos aí. Os dois mão leves. Os dois piratinhos mão leves. Só subir a âncora ali pra gente zarpar. Aqui, ó. Aqui a caixinha aqui, ó. Você é um mão leve mesmo. E aí me dizer aonde que é o... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tem que ir pra... Nossa. Tem que ir pra... Sudoeste. Acho que é isso. Sair daqui logo. Antes que os caras percebam o que a gente fez. Nem sei se tem alguma coisa nessa caixa. Caixa de minerais extraordinária. Cara, dá mole, pô. Caixa de minerais extraordinária. Tá escrito isso? Sim. Nossa, só vai valer muita grana, cara. Meu Deus do céu. Coitado, cara. Você roubou isso da onde? Do chão ou do barco do cara? Do barco. Você entrou no barco do cara? Rapaz, você é muito doido, cara. Você entrou no barco e peguei a caixa. Ninguém te viu, brother. Ninguém viu. Não tinha ninguém no barco. Eles deviam estar tudo na ilha resolvendo o problema. Rapaz, você é doido, cara. Eu vi eles bebendo rum lá no barco. Não, mas o pior é que isso faz parte do jogo. Não sei se vocês sabem. Sim, faz parte. Isso é permitido. Isso não é uma coisa que a Microsoft pune, entendeu? Ou a Rare. Eles punem se você levantar, tipo, bandeira branca, que você não quer lutar, e aí vem um barco e começa a lutar com você. Mas você roubar as coisas do barco dos outros, isso daí não... Daí não tem nada a ver, não. Eu acho, né? Eu acho. A direção certa? Não sei. Eu acho que é sudoeste, né? O jogo é de pirata, pirata, roupa. Nath. Pior que eu não. Cara, você tá indo pra onde? Eu tô indo pra ilha que eu marquei lá. É uma ilha que parece um... Ela parece uma ferradura de cavalo. Mas então você tá totalmente contrário. Você precisa ir. É pra onde que tem que ir? Pra noroeste. Ah, é noroeste? Puta, eu achei que era sudoeste, cara. Gente, Kazumi tá passando mal aqui, ó. Kazumi tá passando mal de verdade? Não, tá passando mal aqui. Temos que sacrificá-lo. Nossa, é cavalo, mano. Ah, bebeu demais. A Nath escreveu... Lógico que não pune. Pirata rouba. É jogo de pirata. Certo. Mas o pior é que é isso mesmo. A parte da batalha... Eles deixam... Eles deixam um aviso logo que você entra no jogo. Pra você não fazer isso. Mas a parte do... Tentar furtar, não? Isso, Johnny. Cuidado pra... Cara, é só ir reto agora. Beleza. Ó, ó. Ó o Jack Sparrow aqui. E aí, ó. Tem um doguinho muito aqui. Ah, o cachorrinho dele é massa, cara. Deixa eu mexer na vela aqui pra aí. Vocês sabiam... Vocês sabiam que, por exemplo... É... Quando você vê um barco parado... Não necessário... Vai lançar o cachorro. O que é isso, cara? Cadê o cachorrinho? Faz somão. Tadinho. Ele volta. É... Quando você vê, por exemplo, um barco... Não necessariamente no outpost, tá? Não pode ser em qualquer lugar. Às vezes tá parado no meio do mar... Porque os caras tão, sei lá... Mergulhando pra fazer alguma coisa. Chegar junto. É possível você chegar... Pular no barco dos caras... Fazer o saque e vazar. E duelar na espadada. Dá também? Dá também. Só que se os caras estiverem com a bandeira branca levantada... E eles te denunciarem... Você vai ser punido. É o modo pacífico, né? Exatamente. Tá virando um pouquinho, Johnny. Mais roubar. Mais roubar com a bandeira branca, pode? Caralho! Olha o que a Nath falou ali. Ela... Ela ouviu... É caso de jogador que entrou no barco... Dos adversários... E pegou os tesouros e jogou tudo no mar. Leste, Johnny. Tá muito pra cima. Tá, beleza, beleza. O que o diretor falou aí, Kazumi? Que você tá rindo? Que eu não ouvi? Eu tava lendo o negócio da Nath ali. O cara chegando no barco dizendo que não tem mais a caixa de minério. Johnny, eu falei errado. É o oeste, então. Oeste. Quase o barco com... Ouviu, Johnny? Aham. Tô virando aqui já. Tá virando. Isso. A gente acabou de receber uma recompensa. Do que será, hein? A mais pirata do jogo. Ó, os pirata. Os pirata. Isso era do... Do... Estrapalhões, né? É. E isso não era só uma música. Tá buscando o tom. Já vem, já vem. Porque eu lembro que eu tinha um negócio de pirata que era do... Do... Não era do Cacete Planeta. Era daquele outro lá, cara. Aquele outro que era uma putaria danada. Como é que era o nome daquele outro? TV pirata. Johnny, é só ir reto. Só ir reto? Beleza. O que é isso? Tem algum bebê no barco? Eu tô ouvindo um choro de neném no barco. O que é isso, cara? Ah, é o gato? Eu já ia falar pro diretor. Você roubou o quê, cara? Você roubou a cesta? Tinha alguma coisa dentro da cesta que tinha fralda? O que é? Você tá me roubou, Roy? Não, eu não roubei nada. Eu sou um cara limpo. Ele é um pirata honesto. É. Faz três dias que eu não pego nada de ninguém. O pirata que não deu certo. Eu tô participando dos piratas anônimos. Ele é o pirata politicamente correto. Olha só. Ei, oh, pirata eu sou. Ei, oh, pirata eu sou. Quem é que tá parado lá na pontinha lá do navio lá? É o Roger. Curtindo. Ah, é o Roger, é a Rovena. Ele tá aqui no alto lugar. É, pra mim é a Rovena. Meu nome de guerra. A caveira chegou aí do seu lado e a Larina tá atrás de vocês. Sua cara tá muito bonitinha até. O que aconteceu? Caiu? É, não, eu tô ligado que eu posso sair do timão. Onde você caiu, Cadu? Mas o... É porque, olha só, por isso que eu não saio, tá vendo? A pedra aí do lado. O Kazumi ficou pra trás. Ué, cadê o Kazumi? Continua reto, Johnny. Continua reto. Ué, cadê o... O que que aconteceu com o Kazumi? Ele se jogou. Kazumi tá no alto mar. Homem ao mar. Você segurou o botão de ataque, ele pulou. É... Ah, então, esse negócio de segurar o botão de ataque e pular, se você fizer isso na frente de um esqueleto, de um fantasma, ele mata na hora. Ele pega a sereia. É, ele pode pegar a sereia. Pô, a Nath tá sabendo aí das coisas do jogo, hein? Você já jogou, Nath? Tá sabendo pra caramba. Pode pegar a sereia? Olá, homens, volta aí. Não, pegar a sereia que ela tá falando é... A sereia aparece e fala pra... Ela vai desacelerando. É, pra você... Pra você voltar. É o ataque forte, é isso mesmo. Dá com a Preda, John. Tem uma Preda no nosso caminho. Uhum. Show da Preda. Olha só essa cadeira. Eu acho que essa cadeira vermelha aí é o crack, se eu não me engano. Tá dando uma impressão que você vai bater na Preda, Johnny, aqui no mapa? Vai não, pô. Confia. Aqui tem capitão, rapaz. É aquela ilhazinha ali, não é, que a gente tem que ir? Não, aqui você marcou, tá longe ainda. Tá longe? Beleza. Ixi, tá longe. Tranquilo, tranquilo. Isso, depois... Isso. A Nath escreveu ali que teletransporta quando você fala com a sereia, mas é isso mesmo. Ah, eu tava com medo da sereia. Ih, olha ali a briga ali. O bicho tá pegando ali, ó, aqui na esquerda aqui, ó. Ah, é mesmo, ó. Rapaz. Eu fico imaginando a cara dos caras depois de ver que a caixa de minéres deles não tá mais no barco. É, né? Eles vão, com certeza, falar que é bug. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida. É capaz até de reportar. Pô, deu bug no jogo, não sei o quê. Ou eles vão pegar as câmeras de segurança e vão ver os loutas entrando lá. Também. Eu ia roubar o barco deles. Já assisti, já joguei, mas não é meu estilo. Entendi. Você jogou, mas você jogou pelo Game Pass, né, Nath? Você não chegou a comprar o jogo, não. É, não salvou. Eu acho que o Luqueto tava falando que ele tinha te convidado pra jogar. Imagina, eu vi os caras foram vender um item lá na isla, deixaram aquele ali no barco, pra mandar pra carregar dois. Acho que ele volta pra pegar o troço, não tá mais lá. Caramba. Olha que pôr do sol mais bonito. Você sabe que tem um negócio engraçado com esse negócio de palavras. É muito maneiro. Eu tava vendo um filme sobre linguagem, como a linguagem é poderosa, porque ela pode escrever muitas coisas na tua mente, dependendo da palavra que você escuta. Fala, tá bom. E daí ela meio que determina toda uma linha de raciocínio e tal. E deve ter, acho que um mês, ou talvez um pouquinho menos, que eu leio o nome da Nath e eu leio Nath Militos. Porque antes desse tempo, eu sempre lia Nath Milico. E aí toda vez que eu lia Nath Milico, eu imaginava a Nath com roupa de uniforme de militar. Militar. Pronto. Pressionante. Fala aí. Mais a direita. Nossa, mais a noroeste. Noroeste? Tá. Isso, tá descendo. Beleza. Lá na ponta, hein, Gasinho. Na ponta. Caramba, meu Deus do céu. Mais pro noroeste ainda? Deixa eu ver, peraí. Mais, Johnny. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho, beleza. Uns 20 graus. Eles são machos, rapaz, são machos. O que que tá acontecendo nessa conversa do Kazumi e do diretor, a paralela aí, negócio de... Machucado. Agora é só manter, Johnny. Beleza, beleza, beleza. Eles pachucaram pra fora do navio. Rapaz, rapaz, eu acho que hoje é um dia bom pra pizza, hein? Me fala, mano. Hoje é um dia bom pra pizza. É que aqui no navio a gente tem dois piratas team. Olha só, o cara tá dançando ali. Que isso é lugar de ficar dançando. Depois eles caem. Não, eles tão lutando, espada, olha onde. Kazumi, ataque. E dois pirata véio. Pizza, Nath. Pizza é vida. Não, ataque ligando com o seu direito no mouse, que eu vou defender. Pizza é topa? Bora, então. Johnny, mais um pouquinho pra noroeste. Noroeste, beleza. É, ele deu uma recidinha. Ah, o navio, ele tá virando sozinho, é por causa do vento, Arthur. Por causa do vento, é. E também do... O mar tá agitado. Azul dançando em pau. Fala, aqui. Fala que é a flanca. Tem uma pizzaria aqui perto da minha casa, só que a pizza lá é muito... É muito cara, mas é muito boa. A pizza lá é tão boa, que uma vez eu pedi uma pizza de berinjela. E a pizza era boa. Ó o kazumi. Uma comida japonesa também é boa. Tá levantando. Johnny, mantenha assim. Você escolhe o sabor da minha metade. Ah, o sabor da minha metade. É... Eu adoro marguerita. Ah lá, todo mundo tá com vontade de comer pizza. Todo mundo tem paladar de gorda aí. Desculpa aí, Roger. O que que você falou? É... A gente vai passar por uma ilha menor. Ah tá, beleza. Nossa, a gente tá longe mesmo dessa ilha, hein? Ó... Eu gosto muito de pizza, né? Mas comida japonesa tá... Ah, comida japonesa é bom pra caramba também. Eu gosto. Tinha uma aqui perto de casa que era baratinho. Fala, Luqueto! Bora de pizza, Luqueto? Qual a minha lux? O que que... Ah, qual a sua lux? A gente vai comer a comida japonesa aí. Eu não. Vai... A Nath vai pagar a pizza pra nós? Pô, aí a pizza vai ficar melhor ainda. De graça? Pizza, quando os outros que pagam, é mais gostosa ainda. Paga um rodízio. Ah, o... O Kazumi deu a ideia aí, ó. Paga um rodízio pra galera. A Nath é a mulher do dinheiro. Ela é concursada pelo exército. Você visita, você paga. Aê, acabou a tempestade. Agora o navio vai parar de... Rapaz, mas tá longe essa ilha, cara. Ele tá atrás daquelas outras duas ilhas pequenas ali, ó. Ah, beleza, beleza. Tranquilo. Onde tá o barril? Ó, se tiver barril aí, pode pegar, hein. Ó, segue em direção às duas ilhas pequenas e você passa por elas e é a ilha grande atrás. Ó o navinho lá, lá as luzes dele lá, ó. Na nossa esquerda. É, mais um barco do nosso lado aqui. Aonde, onde? Na nossa esquina. Ali naquele azul ali? Atrás do azul tem uma montanha em forma de pirâmide e ele tá atrás. Ah, tô vendo, tô vendo lá. Tô vendo lá. Era melhor até apagar a luz. Ou tá apagada, né? Não, tem alguém que acendeu a luz ali. Ou alguém tá com uma luminária acesa aí. É dos grandes, cara. Três velas. É, apaga essa luz aí. Ah, barril. Kazumi barril passando. Boa. É, eles tão parados lá, mas tá bem perto, cara. Ó o diretor sentadinho ali. Parece até que ele tá deprê. Parece que ele tá meio triste. Tá sentadinho ali sozinho. Ele tá ajudando o pai dele. Será que é aquela ilha ali, Roger? É aquela ilha, né? Isso aí é da frente. A grandona ali, cheia de árvore. Ah, beleza, beleza, beleza. Floresta densa. É nessa aí que tem os dois tesouros. Dois ou três, né? Nem lembro mais. Aquele navio das três velas tá longe da gente. Ainda bem. Outra coisa, vamos recolher as velas, né? Quando tiver chegando lá perto da ilha. Porque a vela também ajuda... A vela recolhida ajuda a esconder o barco. A gente picar, é. Eles tão parados lá, cara. Deve tá rolando a missão. Provavelmente. Ó, pode recolher metade... Metade da vela lá. Eu vou recolher essa aqui inteira. Pode recolher metade da vela. Na verdade... É, pode recolher metade da vela mesmo. Nath tá perguntando alguma coisa pra você aí, Kazumi. Eu não sei se eu entro com o barco ali, se dá pra sair. Eu acho que dá. Eu vou entrar. Vou entrar com o barco. Acho que a gente consegue sair. O nome de alguém é Ragamuffin. É o nome do gato. É Ragamuffin. Eu li... Ragatanga. Você lembra do Ragatanga? O Roger Hill, acho que ele lembra do Ragatanga. Eu lembro. Se for o que eu tô pensando, é a música, né? É isso mesmo. Aquela banda. Ragatanga. Era a Rúgia a banda, né? É. Tomara que dê pra sair daqui. Bom, nessa situação, tá apertado aqui. A gente vai jogar a âncora, né? É... Ih, rapaz. Olha a besteira que eu fiz. Eu achei que tinha uma saída por aqui. Vou soltar a âncora. Sobe a vela. Sobe a vela. Isso. Solta a âncora também. Sobe a vela. Que eu vou ter que fazer uma manobrinha aqui. Eu vou ter que fazer depois uma manobrinha aqui. Nossa, que lugar da hora, cara. Muito, né? Nossa. Tudo véio aqui, a Nath. Tudo véio aqui. Nath também lembra do Rouge. Nem é do tempo dela. Ela tá dizendo que lembra. É que ela viu os discos de vinil do pai dela. Ou ela tá dizendo, lógico, que nós lembramos. Porque a gente é tudo véio, né? Pode ser isso também. Cara, que ilha legal essa aqui, cara. Nossa. Deixa eu ver se eu tô com o meu inventário limpo. Que nada, mano. Tá cheio. Vou ter que deixar tudo no barco. Ou então a gente encontra um... Um... Um o quê? Achei um baú do tesouro. Estou levando pro barco. Caramba, já? Ele já tinha visto quando a gente tava na água ainda. Possuídos pelo ritmo do ragatanga. Nath escreveu. Ó, eu vou deixar as coisas aqui. Nesse baú. Qual baú? Nessa caixa. Caixa. Tem uma caixa aqui, ó. Ah, beleza. Beleza. Vou deixar as minhas coisas aqui também. Ah, não tem nada. É... Agora é o seguinte. Vamos lá procurar. Você sabe qual que é, né, Roger? É só olhar aí o... Do jeito que eu entrei com o barco, tá mais fácil. Então eu já sei que é pra lá, ó. É aqui pra... Pra essa parte aqui. A gente acha os tesouros e depois a gente continua procurando outras coisas. Vai ser difícil isso aqui, viu? Vai ser fácil, não. Tem um navio vindo pra cá. Sério? Ih, rapaz. Tá vindo mesmo. E parece ser navio pirata. É, navio de fantasma. Mas, tipo assim, o nosso navio, ele tá... Não, tem um outro navio ali, ó. Tem um outro navio ali, ó. Na ilha... Ele tá indo na direção daquele outro navio, eu acho. É, ele tá indo na direção daquele outro navio lá, ó. Onde tem aquele... Aquele tornado vermelho de fogo lá. Ô, droga. E eu só tenho mais uma bala. Acabou minhas balas. Alguém vai ter que dar tiro nele agora. Em quem? Nesse bicho aí. Aí o Kazumi vai lá e dá uma espadada nele. E mata. Isso é que é o pior. Rapaz, tá... Essas horas, cadê o Shelby aqui? O Shelby é bom pra essas coisas, cara. O Lucas também, né? Show rápido. Barco? Olha, eu tô olhando aqui pra dentro da ilha e não tô vendo o barco, não. Aonde que você tá vendo o barco? Ele tá na lateral, nossa. Caiu um cara aqui na ilha? Não, não. Ele tá dando a volta agora. Barcão violento. E a gente... E é pior que a gente tá num lugar totalmente desfavorável. Ele tá atirando. Mas não tá atingindo o nosso barco, não. Peraí, eu vou virar o barco. Eu vou virar o barco. Ele tá virando. Calma aí, eu vou virar o barco agora. Vela preta. Vela preta ferrou, cara. A preta e vermelha, a Flamengo. A gente tá na pior posição possível. A gente tá totalmente vulnerável. Eu tô escutando o cara falar. Tem outro barco, são dois. Ah, o azar deles. A gente não tem nada, cara. Mataram você? Tem alguém dentro do barco? Olha lá, o cara tá falando. Olha lá, ó. Quem que é Pugsers? Eu não tô ouvindo nada, cara. Eu tô escutando os caras falar. Não tô ouvindo nada. Tá lendo o texto deles? Puta! Tomei um tiro. Cara, esses caras vão se dar mal. Porque a gente não tem nada no barco, velho. A gente vai ter que deixar esses caras entrarem no nosso... Entrar no nosso navio. Ver que não tem... Que tesouro? Ah, um tesouro, brother. Pega esse tesouro e enterra ele. Pega o tesouro e enterra num lugar fácil. Que o jogo vai te dar um mapa. Depois a gente pode voltar e desenterrar o tesouro. Alguém corre no navio quem conseguir. Tem que tomar cuidado porque os caras estão atirando. Cara, como é que o Kazumi morreu? Eu acho que ele tomou um tiro igual eu. Os caras estão falando que estamos suave, estamos na paz. Suave e saqueando. Foi o Kazumi que perguntou. E olha os caras dentro do navio aqui, cara. É, eles já estão aí já. Por isso que... Não estamos saqueando. Ué, mas tem outro navio chegando lá, mano. Tem mais dois navios. Olha os caras roubando as nossas coisas aqui, cara. Isso aí ainda é saquearra? Lógico que é. Eles estão pegando as nossas coisas aqui, pô. E não dá pra atacar eles? Dá, ué. E eu tô com uma arma ruim pra caramba. Eu tô sem munição. Ih, rapaz. Eles são cheios das histórias, cara. Esses caras são players... É tudo player bom, brother. E eu tô quase morrendo. Ainda tem essa ainda. A badeira branca não significa nada? Nada. Deveria, né? Mas pelo visto não significa. E eles roubaram o negócio, tá? Pega aí, pega aí, Kazumi. Traz de volta. Isso. Isso. Eles estão pegando as nossas coisas, cara. Vou deixar. E aí? Ih, eles estão... Eles estão em maior número, cara. Já era, já era. Já era. Nem adianta. Eles estão em maior número. Ô, Johnny, eu tô chegando aí. Vou ver se eu consigo... Se eu estiver perto do barco deles, eu tento afundar. Se é que a gente tá no mesmo servidor, né? É. Bota aí, mano. Bota aí. Eles estão em oito, cara. Bota aí. Pera aí, eu tenho que trocar minha arma. Eu tô com rifle sniper. Eu tenho que trocar minha arma. Bota aí, velho. Acho que eu não tô no mesmo servidor. Não tá no mesmo? Os caras saquearam legal, gente. Rapaz. Deixa eu trocar minha arma aqui. Essa arma que eu tô, não dá, cara. É, ladrão que rouba ladrão. Isso daí que dá não ter ido vender a parada, hein? Eu queria saber onde é que tá o barco deles, cara. É, ele tinha encostado a nossa esquerda aqui, mas eu não tô vendo também. Eles tão roubando tudo, bro. Dá lá. Ainda tão tirando o sarro aí, ó. Na boa. Você tá ouvindo eles falar? Eu não tô ouvindo nada, cara. Tão até debochando, dando tchauzinho. Quem que matou você? Carinha. É, a gente perdeu, cara. Ali, olha o navio deles ali, ó. A gente perdeu. A parada é essa. A gente perdeu. Eles viram a gente. Eu dei mole. Eu não devia ter parado o barco aqui. Foi tudo... Tá tudo errado. Quando a gente roubou o negócio lá, tinha que ter ido vender. É porque eles tão em oito, né, Nath? Eles tão em oito contra... Oito contra quatro. Contra quatro, não contra três, porque... Porque o coisa tá ajudando o pai dele. Aí não dá. São... São dois navios. São dois... Dois navios. Quem é que tá escrevendo esses negócios? Seu cu, não sei o quê. Escrevi seu cu. Escrevi seu C. Seu... Ô, Roger. Você tá nervoso, hein, vói. Hein, véi. Falou que não ia matar e me matou, mano. É. Faz parte. Faz parte. Não! Quem foi que levantou a vela? Não! Não levanta a vela! Preparem-se pra reparar o navio. Eu tô voltando do barqueiro. Alguém repara o navio aí, fazendo favor, Kazumi ou Luketo. Quem é Chohan Master? Acho que é o Luketo. Ah, acho que ele tá carregando aí. Ah, acabei de entrar. Alguém levanta a vela. Quase... Mas o cara tá aqui ainda, mano. Quase mínimo, fazendo favor. Não precisa recolher a lenteira, não. Recolhe só um tantinho pra eu poder manovar. Nossa, eles tiraram todas as nossas condições. Os caras tão atirando na gente? Eles tiraram as balas de canhão? Sério? Não tem nenhuma bala aqui embaixo. Ah, então eles pegaram tudo, cara. Eles limparam tudo. E olha o navio deles vindo ali. Agora eles vão atacar a gente, né? Ah, puta, velho. Vamos entrar no marco deles, então. Isso que é foda. Isso que é foda. Entra no barco deles e tenta roubar as coisas. Isso, mas não adianta, cara. Jogador mais experiente. Eu vou só sair daqui e deixa eu... Caralho, bicho. Isso, esse... Ataca, ataca, ataca. Rovena, vai chorar. O Roger tá putaço, velho. Progresso de façanha, elimine outros jogadores. Eu matei o cara aqui dentro do barco deles. Vem, vem, vem. Ah, tá. Eu vou... Vamos roubar o barco deles. O cara tá aqui dentro, ó. Olha o cara aqui dentro. Mas o barco deles tá... Rapaz, eu não vou entrar... Se você quiser ir lá, pode ir. Eu não vou entrar entre esses caras, não, bro. Eu vou... Eu quero reparar o navio aqui antes que ele comece a afundar. Nossa, os caras pegaram a madeira. Nossa. Ué, que engraçado. Nosso barco não teve dano. E os caras tão aqui ainda, mano. Tô dentro do barco deles. Manda ver. Faz o estrago que der pra fazer aí. Porra, que vacilo, bro. Matei mais um, matei mais um. Pô, matou mais um mesmo. Ah, se tivesse uma bomba, eu botava aqui, mano. Eu devia ter tentado Abaixar a vela deles Pra poder bater no... Eu quero é sair daqui, cara. Treta com um player experiente É foda. É, a Nath deu uma ideia ali, Só que eu... Ih, ó. Tem mais um aqui ainda, cara. Enchendo o saco. Pronto, morreu. Vai, infeliz. A Nath tinha dado a ideia ali da gente... Melhor desligar as luzes aqui Pra eles não conseguirem encontrar a gente. A Nath tinha dado a ideia da gente sair. Ah, é, eu tenho que comer, né? É verdade. Eles tão vindo atrás, ó. É, infelizmente eles vão fazer agora Essa guerrinha pessoal com a gente aí. Eu tô pronto pra ataque. O foda é que a gente tá sem bala, né? Os caras roubaram tudo da gente. Eu tenho algumas, eu tenho algumas. Tem? Eu tenho algumas também. Eu acho que eles já estavam... Acho que eles já estavam pensando nisso. Quando eles vieram com aquela historinha assim, Tamo de boa, Eles já estavam fazendo, já planejando tudo isso. E olha o tipo do barco deles todo estiloso. Isso daí é jogador que, ó, Tá um tempão jogando, cara. Tá muito longe, tá muito longe. Vai ter que chegar mais perto. Cuidado, cuidado com a vina. As barilhas atirou pra cima, ó. Nossa, cara. O que que sofreu dano? O timão. O timão sofreu dano. Não dá pra consertar, Precisa de madeira pra consertar o timão. É, e eu não tenho madeira. Cara, eu tenho três aqui. Será que é mais que isso? É uma madeira só. Pra consertar é sempre uma madeira. Não tá aparecendo Uma possibilidade de eu consertar aqui. O timão? Vem aqui. É. Vai lá eu saí do timão. Não? Não. Eu acho que tem que ir pra uma... Na verdade, acho que tem que ir pra um outpost. Eu caí, eu caí. Vou tentar sabotar o barco deles. Caramba, Luqueto. Vão, vão na frente. O Luqueto é fera, cara. Tem pelo menos um jogador experiente igual a gente. Nossa, cara. O timão tá todo zoado, bro. Cadê os caras? Precisa de madeira. Caramba, eu tenho três madeiras comigo, cara. Não, é só a gente... É a segunda vez que eu fui jogando esse jogo. Sério? Olha eu falando. Mais um aí, o Xamã de experiente. A gente precisa parar em alguma ilha e pegar as coisas dentro da ilha. O problema é que não dá pra parar porque esses merda não sejam. Eu tô tentando desviar ele porque a coisa tá saindo. Você tá se aproximando deles. Eu tô tentando desviar a ilha aqui. Eu tinha uma munição, pelo visto. Nossa, cara. Olha isso que eles vão bater aqui de frente com a gente. Abordar ele no navio, abordar ele no navio. Tá legal essa partida, hein? Tá massa, hein? Eu já matei mais... Eu matei um também. Só que o navio tá entrando água por junto e lá. O maço do navio sofreu dano. Brother, vamos fazer o que a Nath falou? Vamos sair e entrar de novo? Vamos terminar, mano. Não precisa ser de madeira. Não entendi, cara. Eu tô com madeira. Ah, tá. Eu acho que eu preciso tacar madeira na mão, né? Ah, caramba. Ó a nubice. Tá enchendo d'água aqui, velho. Nossa. O jogo vai acabar pra nós, cara. Ih, embaixo d'água eu não consigo colocar madeira. O jogo vai acabar pra nós. O barco tá afundando. Já era. Tá. E a gente afunda junto, velho. É, o capitão afunda com o navio. Eu tô indo junto, velho. Eu matei ele várias vezes. Só já comprei minha missão. Capitão morre junto com o navio. Essa é a parte que eu não gosto dos jogos multiplayer. Se eles tivessem, tipo assim, sido espertões e roubado a gente quando a gente tá pro contesouro, eu ia falar, porra, foda, cara. Massa. É isso aí. Mas a gente pega e fala assim, ó, a gente tá aprendendo, a gente não quer lutar e tal. Esse cara... Não, não vamos fazer nada, não. Isso aí é que eu acho escroto, cara. Pessoal, querem ficar mais um pouquinho aqui nessa ilha? Ou a gente vai pra uma outra ilha? Ou vai tentar outra caça ao tesouro? Como é que é? Aqui é muito sem nada, Johnny. Sem nada. Olha, a gente tem mais missões aqui, Johnny. Oi? Parece que a gente tem mais missões aqui, cara. Essas missões aqui é tudo caça ao tesouro, eu acho. Ah, não. O sopro do mar. O sopro do mar. Chama sob as ondas. Procure em Shrine of the Coral Tomb. O mar provê. Então, esse Shrine of the Coral Tomb é aquele negócio que fica colorido no... Eu tenho que procurar só onde é que tá a tumba do coral. Aqui, ó. Shrine of the Coral Tomb. Achei. Marquei. Tão pertinho. É só alguém me orientar aí. A gente vai lá ver o que é isso. O que o Roger tá brilhando ali? O Roger tá brilhando. Ele é delusente. Temos companhia, cara. Aonde? Tá na nossa direita, na nossa esquerda. Eu não sei se são os mesmos. Eles vão saquear um lugar de nau frágil ali. Eu quero minha vingança. Não, é vingança, vingança. Vingança só pra quem... Oi. Vingança que não quer plena, matar alma e venena? Boa. Boa. Não podia ter colocado melhor. Segundo. É navio pirata aqueles dois ali, eu acho. Ah não, tem um que é pirata e outro que não, talvez. Vamos lá ver o que é. Negócio de tretar. É, o Luqueto mandou bem mesmo. Caramba. Que raiva, cara. Boa, caçamba. É, você tinha uma experiência que eu botava a vela deles e batia o barco deles contra a parede, mano. Ia ser enorme. Nossa, mas só de você ter matado os caras já me viu. Já valeu, já valeu. Matei umas quatro vezes, eu acho. Eu matei duas vezes aquela pessoa que tava aqui no... Convés aqui, uma... Então vocês vão querer ir pra... Pra... Navio Nafragado. Vai querer ir pra esse negócio aí que... E aí, né? Pra tirar ou não vai? Eu marquei no mapinha lá. Eu acho que esse da nossa frente é pirata, cara. Cês querem tretar? O que tá me preocupando é o dos três velas que tá do nosso lado ali, ó. Vai tá ficando nas nossas costas agora. Desviou da gente. Eu gosto de tretar com NPC, cara. Com player ou... Sei lá. Ai, o duro é ficar lendo as merda, mano. Começou a me irritar com essa história. Não, nós estamos de boa. Nós não vamos fazer nada de vocês falando. Eles tão looteando. Eles tão saqueando. Falei, caramba, mano. O Kazumi matou uma. Eu matei, acho que uma só também. Matei duas, mas... Matavam fácil pra caramba. E aí, você sabe pra onde a gente tá indo ou não? Sim. Eu tô indo pra... Esse negócio aqui, ó. O sopro do mar chama sob as ondas. Procure em Shrine of the Coral Tomb o mar pro ver. Eu tô indo pra esse lugar. Tá marcado no mapa ou não? Tá marcado no mapa. Onde fica o mapa? Aqui lá embaixo? Isso. Ah, levemente pra direita ali. Eu diria que 5 graus pra direita. Virei 5 graus pra direita. Tô bem perto do... De um navio de 3 velas e de uma ilha. Na verdade... Da ilha, né? O navio de 3 velas, não. Avisem aí quando a gente estiver chegando perto, hein? Pra gente descer a âncora. Eu tô cuidando pra que a gente tenha velocidade máxima. Ih, tem que virar um pouquinho. Deixa eu subir. Rapaz, que águas claras. Essas águas são lindas. Ih, rapaz. Aquele navio tá onde a gente tá indo. É pirata, mano. Adoro vento. Pirata não. Ó, a ilha logo à direita aí, ó. Já tá chegando. Não, mas não é ilha, não. Não é ilha que a gente tá indo. Vou pegar a bola de canhão. Vou precisar. Infelizmente, os iniciantes servem para curar o ego de gente que já é mais avançada no jogo. É por aí, Kazumi. É por aí. O que houve? Ó, a gente chegou onde tinha que chegar. Chegamos? Beleza. A gente chegou onde a gente tinha que chegar. Deixa eu subir aqui as velas. Que daí eu vou levantar a âncora pra gente precisar zarpar rápido e a gente poder zarpar. Só que eu tenho que levantar essas velas antes. Ó, meu amor. É só vocês olharem no mapa ali embaixo que vai aparecer o... Levanta a vela do meio. Colorido ali, ó. Vai mais perto. É aonde? No colorido. É no colorido? Ah, tá ali. Ah, tá ali. Ah, beleza. Beleza. Já sei, já sei o que fazer. Pera aí. Baixa só a vela da frente aqui. Não esquece de levantar ela, hein? O diretor é doido, cara. O diretor é doido. Faltou ele, da pragaça. Eu não tenho mais dúvida nenhuma. O diretor é doido. E aquele navio com vela preta ali, ó, tá vindo na mesma direção nossa. Se moveu, né? Sim. Espero que ele não venha pra cima da gente. Johnny, é que nem aquele lá, que a gente tem que ir nadando lá no fundo. Ah, é? É navio naufragado, né? Beleza. Isso. A gente tem que ir nadando lá no fundo. E aí, estamos mais perto? É a mesma luta, hein? A gente está bem perto, cara. Pode subir a vela do navio aí. Pode subir. Ah, é só indo embora. É só indo para outro lugar. Sobe aí a vela do navio. Pode subir tudo. Recolhe ela. Tá. Tem que recolher essa vela. Aê. Peguei o tubarão, mano. Você pegou o tubarão? Pegou. Ah, que da hora. Ai. Ele vai guiar a gente. Ele vai levar o barco. O tubarão não morreu. Mas eu sim. Não. Tu quer de salvar. Tu quer de salvar. Matei o tubarão. Vai. Matou? Show. Então é o seguinte. Estamos com as velas recolhidas. Sumiu. Sumiu. Agora é só ir no negócio lá. Eu... Se precisar, eu puxo com o arpão. Mas por que o navio está fazendo essas voltas todas? Acho que é por causa... Será que tem um redemoinho? Cara, tem um redemoinho estranho aqui e um peixe de espada lá embaixo. Não tem nada aqui. Não, mas tem que descer ali, ó. Tem que descer onde está esse colorido. Eu vou descer. Cheguei. Aqui tem o Shrine of Coral Tomb. Isso, é isso aí mesmo. Pegou? Mas, mano, é muito para baixo. Não sei se dá para chegar lá embaixo e fazer alguma coisa. Tem uns pontos brilhantes lá de... Acho que eu vou morrer afogado. Estou indo, voltando do arpão. Alguém consegue chegar lá sem morrer? Lá onde? Lá no fundo? É. Estou tentando. Estou tentando. Cara, o navio está vindo na nossa direção, mano. Está virando, está virando. Nossa, está muito lá embaixo. Eu encontrei aqui um ponto brilhante. Vou pegar ele. Beleza, pega aí, pega aí. Tem outro aqui na minha frente que eu vou tentar pegar. Eu queria tanto invadir esse... Aquele navio, roubar as coisinhas. Olha, a gente pegou dois tesouros. Nós vamos tentar vender esses tesouros, hein? Só tinha dois? É, são dois. Eles não podem saquear a nossa grana, né, mano? Putz, que sorte. É, não. Ainda bem, cara. Ainda bem. Foi em vez de um navio que atacou. O barco está andando? Nossa. Ele está virando, cara. Está girando em círculos. Eita, olha aqui, mano. O barco da minha vista. Sabe uma coisa que é triste também? Que quando eles atacaram vocês ali na... Quando eu estava... Eu não sei se foi quando a gente estava procurando aquele tesouro naquela ilha. Mas... Estava quase encontrando tesouro. Eu já tinha me localizado. Eu peguei um tesouro guardado e uma estátua de sereia. Nossa, sobe rápido porque eu estou quase afogando aqui. Logo na beiradinha. Eu estou subindo. Dá tempo de descer, pegar um e subir. Aham, estou subindo já. Aquele navio sumiu. Aquele navio sumiu. Nossa, cara. Eu ainda não estou nem vendo o nosso navio. Agora eu estou vendo o navio. Caramba, a gente foi muito no fundo, cara. Tem mais alguma coisa lá embaixo? Não. Era só esses dois. Obrigado, mano. De nada. A gente estava não utilizando... Ah, consegui. Agora vamos vender isso aqui, né? Antes que roubem a gente de novo. Você já está na superfície? Eu estou aqui, ó. Ah, já está saindo aqui no barco já. Então é isso. Vamos embora? Arca de joias esquecida. Arca de joias esquecida. Nossa, isso daqui valeu uma grana. Eu fico imaginando o quanto que aqueles caras não ganharam com aquele negócio que o diretor roubou, cara. Pois é. Eles devem ter ganhado uma grana preta com aquilo lá, cara. Ladrão que rouba ladrão tem mil anos de questão. Eu conhecia como cem, né? Já é mil, já. É cem? Eu conhecia como cem, cara. Eu ia falar com cem, eu ia falar cem, só que vem na minha cabeça. Não, é mil. Aí eu passei para mil. E aí, tem que entregar isso aqui aonde? O quê? Qualquer loja? É, a gente tem que ir num outpost. Eu ia descer para marcar um outpost. Se alguém puder marcar aí, é só me passar a direção. Então pode ligar aí que nós vamos embora. Pode ligar. O mais perto é virando... Trinta gaussos para a esquerda. Ó, o cara matou mais. Ó, a gente está perto daquela ilha lá que a gente estava... Redonda lá que vocês estavam... Que a gente morreu. Veio se está virando certo aí, Kazumi, faz favor. Tá, tá. Está indo quase, está correto. É, Luqueto. Tá, segue em reto agora. Só em reto agora, só em reto. Virou muito. Não, é porque o navio precisa de um tempo. Se vocês me avisarem, agora não dá. Tem que me avisar um pouquinho antes. Isso, segue isso. Vou tentar consertar aqui. Segue, segue. Só seguir, só seguir. Só seguir reto agora? Isso. Beleza. Vai a vida toda. Vamos vender os dois. Esse é o mais perto, vocês falaram? Sim. Beleza. Vou subir lá no caralho. Vai lá, manda ver. Ó, a gente tem mais uns aqui ainda, hein? É muito bom, sim. Ih, aquela caixa de madeira, cara. A gente era para entregar, a gente não tem mais ela. Vai bater, vai bater, vai bater. Vira o barco. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. As velas, as velas tudo no máximo aí, pô. Por isso que eu não gosto de largar. É por isso que eu não gosto de sair do timão, cara. O que que é hoje ele é emocionante? O que aconteceu? Alguém jogou, alguém desceu a âncora? Desci. Eu desci a âncora. Ele tentou parar, só que não desceu. Ah, entendi. Caraca, cadê? Cadê a água vazando? É, cadê a água vazando? Pode estar no segundo ou no terceiro andar do navio, lá na outra ponta, que foi onde bateu. Eu não achei também nenhum lugar. É, não estava nem um lugar vazando água. Então a gente deu sorte. Vai ver que o Roger conseguiu salvar. Pode ser, cara. Pode ter sido isso. Pode ter sido isso. Vou prestar pipocandinho, cara. Nossa, olha que lindo, cara. Olha esse pôr de sol, que coisa maravilhosa. Ok, tem um navio lá na frente, brilhoso. Brilhoso aquele lá mesmo. Chamativo. Só purpurina. Vou ter muito caralho. E outra coisa, tá? Eu estou com uma vela na minha frente, que eu não consigo ver. Qual delas? Todas. A primeira? Todas. Aí eu preciso de uma orientação aí. Quando vocês falarem, ó, tem uma pedra, eu já sei que tem uma pedra lá na frente, eu já vou desviando. Eu estou aqui no caralho. Quando eu bater no... Ah, a gente está quase no outpost já, pô. Dumb. Contract inspired. É, é o da caixa de madeira, infelizmente. Roubaram da gente. Ah, olha ali, é aquele ali que está aceso ali, aquelas luzes acesas ali. Para a esquerda ali, né? É. Oh, eu estou virando as velas. Alguém está virando as velas de volta? Eu estou virando de acordo com o vento, cara. É, mas é que a gente deve ir para a esquerda, então eu já estava procurando que ela é para a esquerda. Ela já... Ah, não há bicha, mas tinha que ir embora. Olha, ele está lá na frente. Os players estão aparecendo. Resolveram dar as caras. Oh, gente, não esquece que eu preciso de reduzir a velocidade para poder parar ali, hein? Ok, está chegando. Essas velas aí, que você... Tem que recolher essas velas aí. Está chegando, está chegando. É, pode ir parando, pode ir parando. É, pode ir parando, pode ir parando. Vira, vira um pouco mais, Johnny. Vai um pouco mais para as pontas. Isso, 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 isso. Está bom, hein? Está bom, hein? Está bom, hein? É isso aí, Kazumi. Isso que aconteceu com a gente foi o karma. Da... Da... O diretor roubou lá os coitadinhos. A gente veio... Ih, porra, eu não peguei o tesouro, cara. Vai. Alguém pegou o tesouro? Ó, vocês dois que estão no navio aí, pega o tesouro para vender aqui. Eu não peguei a porcaria do tesouro para vender. O tesouro está na sua sala? É, tem um que está perto da mesa de navegação. O outro eu não sei. Eu peguei um e o Luqueta pegou o outro. Eu peguei já o que eu deixei lá na barca. Beleza, então o Roger tem que pegar o outro. É, é a arca de joias esquecidas? Não, um é não sei o que da sereia. O outro eu não sei. Aí é o Kazumi, o Luqueta que sabe. Eu estou na ilha já, cara. Não está achando nenhum aqui, não. Tem um bem pequenininho que está do lado do... Achou aí, diretor? É a arca de joias esquecida. É, é isso aí, é isso mesmo. Delicioso de ver você. Até a próxima vez. Hum, eu te conheço? Rapaz, mas que... Cara, mas... Olha, eu já vi muito a frase castigo vem a cavalo, mas igual essa. A gente e todo mundo... Ah, o diretor é malandril, olha aí, roubou os caras, é malandrão. Pum. Toma. Caraca, meu. Espera aí, espera aí, espera aí. Qual foi o valor que vocês venderam? A paradinha lá que a gente pegou lá. Eu vendi um, mas nem vi, mano. Porra, estava com 30 e poucos mil, está com 53? Ué? Você vendeu, Roger? Não. Você vendeu, diretor? Não, eu estou chegando com a U agora. Caralho. Para a barca de aliança mercânia. Se for esses valores tão altos assim, a gente tem que fazer mais isso. O quê? Onde que fica a barca da aliança mercante? A barca da aliança mercante é no pier, diretor. É no pier, é o primeiro do pier. Sempre fica no pier. No pier da ilha. Tá, não está nesse pier. Aqui onde eu estou também não está, tá? Não precisa vir aqui. Ô, Johnny. Oi. Tem um esquema que vocês não estão fazendo, que é o seguinte. A gente pode ir em cada uma das alianças lá e assinar o contrato com eles. Daí toda vez que a gente faz alguma missão qualquer, mata o bicho, a gente evolui XP de reputação com essa aliança, entendeu? Beleza, vamos fazer isso. Licença de emissário da aliança mercante. Adquira sua bandeira de emissário e realize uma tarefa admirada, aumentando seu prestígio. Ué, mas será que eu tenho que comprar essa bandeira? É, você compra a bandeira e daí quando as missões que você fizer vão botando mais pontos para você ver no game. Ah, tá. Então tá, vou comprar essa bandeira aqui. Vai custar 20 mil. Brincadeira. Ué, 20 mil, ué. Aí, 20 mil. O que é isso? Ah, daí. É tab, você falou que é tab e o que depois? Registro de pirata, é isso? Pirate, Pirate Log, é isso. Registro de pirata. Tá. E aí, reputação, né? Isso. Beleza. Aumente sua classe de emissário, aproxime seu navio para representar uma companhia de comércio como emissário. Aproxime seu navio? Ou é porque meu navio... Será que eu tenho que trazer o navio aqui? Você já comprou a bandeira? Eu comprei a bandeira. É dessa guilda mesmo? É, a guia dos comerciantes. Custou 20 mil. Eu vou pegar o navio e vou trazer para cá. Não sei se é isso. Vou trazer. Vou botar... Primeiro eu vou botar a bandeira. Aí vocês me falam se mudou alguma coisa aí. Nossa, a gente está muito longe. Eu vou botar a bandeira. Se mudar, você me avisa. Se não mudar, eu pego, viro o navio e vou até aí. Vou levar o navio aí. Mas antes, esses alucinados aqui... Espera aí. Tomara que esteja perto o suficiente. Vamos ver se ela vai aceitar agora, né? Eu acho que existem lugares no planeta que a água ainda é assim, cara. Vamos ver se deu certo. Encontre seu negócio, por favor. Vamos falar mais tarde. Espera aí. Aê! Agora sim dá para assinar, ó. Voltei. Agora falta vocês virem aqui assinar. Eu acho que... Nas Bahamas são assim... Pois é, Kazumi. Eu não achei, não. Tem umas... Tem umas ilhas que tem essa água, cara. Eu lembro que tem nem tudo, cara. Deve ser o negócio mais lindo do mundo. Aê! Falta dois votos ainda. Aqui não vai dar. Deve estar lá em cima. Pronto. Aê! Embaixador do Comércio. É... Não deu para eu pegar missão de comércio. Então eu acho que a gente já deve ter alguma. Vem tacar sereia. Vem tacar sereia. Nossa, tem sereia aqui, cara. Caraca! É a primeira vez que eu vi sereia nesse jogo. Olha a outra lá. Tem mais duas sereias aqui embaixo do barco, gente. Vou atacar... Três sereias derrotadas. Tem um tritão. Tem um tritão ali, ó. Tem. Quem tá com... Olha lá. Nossa, tô morrendo sem ar. O líder da sereia foi derrotado. Alguém vai... Tá morrendo sem ar aí, hein? De cara eu. E sou eu também. Caraca, que da hora, cara. Caraca, que da hora, cara. Sereia, eu não sabia que tinha essa parada, não. Eu imaginei que tivesse, mas achei que era mais... Mais coisa... Mas aí, galera, eu pedi o leite de mim. Ok. Eu pedi, a minha daqui a pouco vai chegar. Justo... Vai chegar mais ou menos na hora que eu tiver que sair mesmo. Olha aqui que legal a bandeira dos comerciantes, que maneiro. É a mesma lá de cima? Vocês querem lutar com aquele navio ali? Dá pra fazer uma última luta. Querem? Então tá, vamos lá. É um navio com a vela só, um navio pequenininho, mas... Então vamos. Vocês querem, vamos. A gente se esconde no navio, deixa ele entrar no navio, mas a gente vai... Valeu, valeu ajuda. E aí, o coração dele. Pra onde que é? É aquele em direção àquele... Cabeça de jovel. É a última mão, Johnny. Vamos. Ih, caraca, tirei sem ter. Vamos em direção ao nosso... Ai, tchau. Vamos lá, vamos na direção daquele navio, então. Imagina, gente, pede. Já tem vala de canão já aqui? Boa pergunta, não sei se tem. Boa, 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 boa. Caraca, muito bom vocês, hein. Aqueletos derrotados, entendeu? Oi? Boa, guri, boa. Vocês estão indo bem, hein. Me lança lá. Me lança lá. Vai que eles têm alguma coisa lá dentro. Pode ser. Nossa. Nossa. Ih, é caveira. É caveira. Ah, porra, agora... Agora que temos que lutar mesmo. Ih, rapaz. Não, pera, é um player. Ah, não, é caveira mesmo. Ah, meu Deus. Ah, morram pela minha espada. Boa, 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 boa. Caraca, vocês estão indo muito bem, hein. Ih, tripulação boa essa minha. Esqueletos derrotados. Ó, quando começar a afundar o navio, a gente tem que correr para pegar os tesouros, hein. Tá afundando. Tá afundando? Tá. Beleza, vamos pegar o tesouro lá. Rápido, antes que o navio afunde demais e a gente não consiga pegar. Eu tô bugado. Olha, calma, achei um baú aqui, ó. Cinzentos navegador. O baú, depois que o barco some, ele é boia. Ah, é, tem isso também, é verdade. Eu tô bugado, eu vou morrer. Ué, cadê o... Ah, tá aqui. Poxa, podia ser um player. Mas tá bom. Tem um monte de coisa aqui, hein. Presidente. Eu vou voltar para o navio, porque eu sou... Acho que eu tenho a mira melhor que vocês para o arpão. Aí eu vou ficar puxando vocês pelo arpão. Caraca, tem bastante tesouro aqui, hein, Johnny. Tem, pô. Peraí, peraí, só um segundo. Acho que chegou a minha pizza. Fala, patrão, eu vou descer aí. Minha pizza chegou, eu vou ter que descer. Vai lá, Roger, puxa a gente. E eu acho que tem um tubarão aqui, mano. Ih, mano, tá ruim para acertar o arpão aí. Deixa eu virar um pouquinho o barco aqui, pô. Caraca, tá difícil de viver com essa água. Tem mais lá? Tem. Nossa, o que foi isso? Tem um barão aqui também. Peguei um tubarão? Não. Eu vou levar o navio um pouquinho mais perto de vocês aqui. Eu não tô achando mais diamante aqui. Deixa eu apagar tudo. Não, não, tá aqui, Lukito. Nossa, o tubarão tá atrás de você. Achei o tubarão. Ei, virou muito. Ok, ok, tem aqui. Não, mas duas caveiras, eu acho. Não, não, não mais. Não, tá em combate. Ataquei, matei. Matou? É, Johnny virou o barco perfeitamente. Pegou o tesouro, ó aí. Tem mais dois crânios lá, duas caveiras. E aí? Tô chegando. Oh, que porcaria. Chega lá, Lukito, tá caviendo. Aí, aí. Pegou? Peguei, peguei. Boa. E aí, tá perto aí pra vocês? Tá mais fácil agora? Tá. Vai bem melhor. Só falta mais um. Agora a gente tem que vender isso aqui tudo, senão a gente vai perder. Mas levando a coisa. Vai, Roger. Peguei. Pedi pegar. Que sacanagem, na hora que o Roger tá chegando. É legal puxar. Eu tenho que acertar. Deu certo aí? Deu. Beleza, vamos vender essa fortuna agora? Vamos. Sacanagem, Roger. Tava quase chegando no... Na carreira. Na carreira, eu tô lá e consegui pescar. Tem um altpost, o mesmo que a gente tava. Logo atrás da gente. Só fazer... 180 graus aí. Só fazer um 180, tá tranquilo. Deixa que eu cuido das velas. Beleza, beleza. Vamos lá, 180, então é... Se nós estamos em sudeste, é noroeste. Vamos ficar rico, pra tocar mais... Que joguinho aí. É essa ilhazinha aqui? Deixa eu ver pra aí. Não é essa ilhazinha aqui não. Não, não. Vira mais pra esquerda. 90 graus à esquerda. Beleza. 90 graus? Então é pra oeste. Loqueta é preciso, não é demais. Cara, é... A gente tem que se livrar desse tesouro o mais rápido possível, porque nós somos alvo de cobiça. Tem alguém que tá se divertindo com essa... Eu. Não, mole. Cuidado com a formação roxada à esquerda. Beleza. Vai, GD. Quer atirar um pouco? Loqueta, tu tá na reta aqui? Tá noroeste ou tá mais pra oeste? Mais pra esquerda ainda. 90 graus à esquerda. Tá, então tá pra sudoeste. Sudoeste de onde a gente tá agora, agora. Será que eu vou perder esse tridente mesmo? Por que não? Não necessariamente. A gente tentou vender esse... Não dá pra vender. 75,9% de certeza que é isso mesmo, segundo o Loqueta. E aí, o tridente acabou. Cara, navio de três velas na nossa frente. Agora que eu agatei o tridente. Tô vendo. A gente tá perto aí, Loqueta. Eu acho que é navio esqueleto, porque não tem bandeira e tem aquelas luzes estranhas. O tridente, você só pode usar ele algumas vezes. Digo, não. Você quebrou ele, Lucas. Não acredito. Tá indo pra direita. Quer dizer, tá passando a esquerda. Tem que pôr essa pra direita, ó. Tem que levantar uma dessas velas aí. Bombordo. Tá muito rápido o navio. Vire a bombordo. Recolhe uma delas aí, por favor. Valeu. Siga em frente. Caraca, hein, moe. Na pontinha. Siga em frente. O navio tá tombado, velho. Rapaz, mas eu tô gostando tanto de jogar esse jogo com vocês, cara. Puta merda. Tá muito legal. Finalmente eu tô progredindo nesse jogo. Eu também. E a parte de batalha tá muito da hora também. É bem legal. Homem ao mar. Homem ao mar. Quem caiu? Você? O Quito. Eu. O que você fez? Você tava na prancha? É. Eu tava na frente lá. Ah, achei que você tava na prancha. Tudo bem, eu vou nadar pra longe e a SREM me buscar. Beleza. Olha o Roger lá. Olha o Roger lá. Só curtir, rapaz. O Roger não gosta de ficar no caralho de navio. Ele gosta de ficar no... Eu só não vou falar a parada por respeito a quem está nos assistindo. Temos que jogar um navio maior. Aí podemos jogar todos juntos. Então, Kazumi, infelizmente, este aqui é o maior navio que a Rare disponibiliza pros jogadores. O navio é 4. Se tivesse um navio de 5 ou 6... Perfeito aqui, hein? Sobe a vela. Será que eu sinto o legal? Fala a verdade, hein? Eu sou fera, né não? Nossa, perfeito aqui, cara. Olha aí, ó. Nunca vi tamanha perfeição. Ficou um pouquinho pra trás, mas ficou muito bom. Nossa, quase a gente consegue descer direto no cais aqui e vender as coisas. Uma hora a gente vai conseguir isso aí. Mas tá bom. Vamos começar a vender tudo. Vamos vender essa recompensa desgraçada aqui. Ó, a caixa de depósito deixa aqui, tá? A caixa de depósito. Caramba, meu. 2.600 e cara a cada. Foi o rubi. Pavilhão da Ordem das Almas. Antes que o que fez? É o lugar roxinho que tem uns desenhos místicos. Ok, o lugar roxinho que tem um desenho místico. Isso. É aqui. Acho que é aqui, né? É aqui mesmo. Isso. Ok, fatura uma boa. 340, mais 245. Não tô conseguindo vender a caveira não. Onde é que vocês vendem? Caveira lá no Pavilhão das Almas. A caveira é no Pavilhão das Almas. Tem uma caixa ali, que o nome da caixa é... Isso, aqui embaixo, Luqueta. Tem uma caixa aqui que não é pra vender não, hein? Caixa de charrar? Não, a caixa de depósito. Caixa de depósito deixa aí. Se eles continuarem, a gente pode ver. Pessoal, valeu. Valeu a presença de todo mundo. Valeu, Johnny. Valeu, Johnny. Falou, Johnny. Aten. Rei Bia, tá sempre aí. Jorimun. Cachips. E Mogul Mail. Valeu, brigadão por vocês terem aparecido aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.